Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bisco e Decoração. Eu sou Marilene Tati e na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem esses modelos de brincos aqui sem qualquer ferramenta específica e de uma forma muito fácil, tá gente? Então assista o vídeo até o final e se gostarem não esqueça de deixar o seu like. Também vou deixar aqui logo abaixo na descrição desse vídeo o link de outro vídeo que eu já dei aula aqui no canal, já ensinei de outros modelos de brinco e também o link de outro vídeo no qual eu ensinei colares e brincos também. Então quem quiser aprender é só acessar aí nos links, tá gente? Então bora lá aprender! Então gente, o primeiro modelinho que eu vou ensinar pra vocês vai ser esse modelinho aqui, o de pitangas, tá gente? Super fácil de fazer, rápido, então vamos começar por esse modelo. Aqui eu vou utilizar duas gramas de massa vermelha, mas vocês podem fazer com uma grama e meia ou duas. Se vocês quiserem um pouquinho menor, façam com uma grama e meia, tá gente? Então aqui eu vou pegar uma faquinha, aqui eu vou fazer as marcações primeiro, vou fazer uma cruz aqui em cima, ó, divido em quatro partes, aqui eu vou subdividir, assim ó, fiz as marcações, agora eu vou alongar essas marcações até a parte de trás, vocês vêm aprofundando até a parte de trás. Daí eu aconselho que vocês façam essas pitangas com a massa bem sequinha, bem durinha, que ela fica melhor de trabalhar. Se ela for muito mole, se ela tiver muito mole, ela fica um pouco, não fica muito legal pra trabalhar. Aqui, ó, cada marcaçãozinha vocês vão até o fundo. É bem simples de fazer essas pitangas, gente, ó. Só acompanhando as marcaçõezinhas que a gente fez. Agora eu vou colocar aqui na bancada, dá uma leve achatadinha e daí com qualquer ferramentazinha vocês vêm e dão uma pressionadinha aqui, aqui em cima, virem e dão uma pressionadinha aqui embaixo. É bem simples. Daí na parte de baixo, eu vou pegar essa parte de baixo, que é a que mais aparece, depois vocês vão colocar um palitinho. Então, aqui pra gente prender, a gente vai precisar de um ganchinho, ó. Aqui a gente vai precisar de um ganchinho. Então, um ganchinho, vocês vão pegar um pino desses, que vocês conseguem em qualquer loja de... De que tem artigos pra artesanato, pra bijuterias, vocês conseguem esses pinos bem baratinho, tá, gente? Então, aqui eu vou virar ele e vou fazer essa voltinha do outro lado. Vocês peguem aqui com alicate, ponta fina. Esse meu aqui tá a ponta meia grossa aqui embaixo. Mas se você tiver um de ponta mais fininha, fica melhor. Daí vocês vão pegar só na pontinha. Vão dar uma viradinha. Assim. Agora, vocês vão pegar de lado, segurem firme e vão dando essa voltinha. Larga, segura um pouquinho mais abaixo e vão dando essa voltinha. Até chegar aqui embaixo. Ele vai ficar assim. Ó. Ele estando assim, vocês vão segurar firme aqui e voltar pra trás um pouquinho. Que daí ele vai ficar bem assim, ó. Tá, gente? Então, aqui vocês vão dividir pela metade. Que aqui vai dar pra duas pitangas. Um pino desses vai dar pra duas pitangas. Vocês vão dividir bem na metade. Feito isso, vocês vão pegar esses dois pedacinhos e vão fazer a mesma coisa que a gente fez. Vocês cuidem, tá virado pra aquele lado. Bom, aqui não quer dizer o lado também, porque um lado a gente vai colocar dentro da pitanga. Fazer aquele mesmo processo. Pega bem na pontinha. Dá uma viradinha. Pega mais a frente. Dá outra viradinha. Pega mais a frente. Dá outra viradinha. Ele vai ficar um pininho bem pequeno. Aqui a gente vai fechar. Então, um dos lados, vocês vão apertar bem. Que é o lado que a gente pode apertar bem aqui, ó. Que é o lado que a gente vai colocar dentro da pitanguinha. Esse lado bem apertadinho. E esse lado aqui vai ficar pra depois a gente enganchar na correntinha. Então, assim vocês vão fazer os dois dessa mesma maneira. Ele vai ficar assim, ó. Então, depois dos dois pininhos prontos, vocês vão colocar uma gotinha, bem pouquinho mesmo, de super bonder ali. De essa cola adesiva. E vão encaixar esse pininho aqui, ó. Deixa o lado mais bonitinho pra fora. Daí vocês vão encaixar e deixar assim, tá gente? Daí aqui vocês vão colocar um palito no fundo. E vocês vão deixar secar essa pitanguinha de um dia pro outro. Ela tem que tá bem seca. Depois que vocês secarem, vocês vão passar o verniz vitral pra deixar ela com esse brilho aqui, ó. Mas só que depois estiver bem seca. Porque se vocês passarem o verniz vitral com ela ainda úmida, ela vai enrugar toda e não vai ficar com esse brilho aqui. Então, ela tem que tá bem sequinha. De um dia pra outro, até mais. Vocês deixem secar. E ela vai diminuir também de tamanho. Tá bom, gente? Então, aqui eu já tenho várias pitanguinhas, ó. Essas aqui já estão tudo sequinhas. Já passei verniz. Então, eu deixo o palitinho que ele fica melhor daí pra passar o verniz. Daí vocês veem, tiram o palito. Que aqui a gente ainda vai colar, vai fazer um... Vai colocar uma massinha marrom no fundo. Pra tapar esse furinho e dar o arremate na pitanguinha. Eu vou ensinar a vocês pra... Se vocês quiserem fazer essa verdinha aqui, ou a laranjinha. Daí vocês podem usarem no brinco duas vermelhinhas, ou uma vermelha e uma laranja. Uma vermelha e uma verde. Daí vocês fazem... Pode fazer vários modelos com verde, com laranja, igual essa aqui, ó. Essa aqui eu usei a laranjinha. Então, pra fazer esses tonzinhos de verde e laranja, vocês vão utilizar a massa amarelo-ouro. Aqui eu tingi com a tinta pra tecido da Crilex. Então, aqui eu vou só mostrar a mistura. Não vou fazer a pitanguinha. Pra gente não perder tempo, que eu quero ensinar mais modelos pra vocês. Então, aqui vocês vão pegar... Pra fazer esse verdinho aqui, ó. É um verdinho bem clarinho, um verdinho limão. Vocês vão pegar a massa amarela e colocar uma pontinha só de verde. Esse aqui é o verde musgo, mas vocês podem colocar outro tom de verde, não quer dizer. Daí vocês vão botando bem pouquinho e vão vendo até ficar um amarelo esverdeadinho. Daí vocês misturem bem, que ele vai dar esse tom aqui, ó. Tá? E pra fazer o laranja, vocês vão fazer a mesma coisa. Vamos pegar um pedaço de massa amarela e daí vocês vão fazer com a massa vermelha. Coloque um pouquinho de vermelho, vão misturando. Ela vai ficar um laranja, um laranjinha bem puxando pro vermelho. Ó, gente. Então, o laranja ficou assim e o verde assim, tá? Então, já ensinei a misturinha pra vocês. Vamos fazer a folhinha dessas pitangas. Então, pra folhinha, uma grama de massa no tom verde que vocês quiserem. Vamos fazer um quibizinho. Aqui vocês só achatem esse quibizinho. Deixe bem alongadinho. Eu deixei ele muito largo. Vocês podem alongar um pouquinho mais. Porque a folha da pitangueira, ela é um pouquinho mais alongada. Vou achatar novamente. E aqui vocês só vão fazer as marcações das nervuras. Virem. Aqui vocês vão fazer uma divisóriasinha. Ó, vamos afinar um pouquinho mais a ponta. Eu vou tirar uma pontinha aqui, ó. Ó, ela vai ficar bem assim. E aqui com o auxílio de uma haste de cotonete, eu já vou fazer o furinho que a gente vai colocar o elo aqui depois. Então, pra fazer o furinho, vocês pegam bem na pontinha, coloquem o cotonete e vão girando, ó. Vão girando, que vai dar o furinho bem certinho, ó, gente. Dão uma ajeitadinha. Daí vocês limpem o cotonete com palitinho, tiram a massinha aqui de dentro e fazem duas folhinhas assim. Aqui vocês só vão dar uma giradinha nela assim, ó. Pra não deixá-la reta. E assim vocês vão secar também, ao mesmo tempo que vocês deixaram secar as pitanguinhas. Aqui depois da pitanguinha já seca, vocês já passaram o verniz, tiraram o palito. Vocês vão colocar um pouquinho de cola naquele furinho que tem aqui onde a gente colocou o palito. E vamos colocar um pedacinho de massa marrom. Bem pequenininho aqui, ó. Vamos dar uma pressionadinha pra colar bem e com o palito vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão deixar todo escabeladinho. É só isso aqui, ó, gente. Daí fazem todos. Então, pra montar aqui a gente vai precisar de um elo, esse elo maior, ó. Daí vocês, se vocês vêm, se vocês querem dourado ou prata, aqui eu vou fazer em prata porque eu vou utilizar a correntinha também em prata, tá, gente? Essa correntinha aqui, quando vocês forem comprar, vocês têm que cuidar. Ela não pode ser tão fininha, ela tem que dar espaço pra depois a gente passar esse elo aqui no meio, tá? Então, aqui vocês vão pegar essa... um elo, vamos abrir aqui, ó. Essa... esse elo maior aqui vocês conseguem abrir até só com a mão, não vai precisar de alicate. Aqui vocês vão contar como ela vai ficar um lado mais longo, outro mais curto. Vocês vêm, vão contando quantos... quantos elos aqui que vocês vão... vão colocar pra deixar o mais curto. Daí vocês contam se vocês... dá em torno de... de 13 a 15 elos pra ficar um... a diferença do outro. Aqui tem mais ou menos 8 centímetros de correntinha, tá, gente? Vocês conseguem qualquer loja de... de artesanato. Aqui eu não vou contar o elo pra gente não... não perder muito tempo, mas vocês contem o elo antes de colocar essa... Vocês contem quantos elos vai ficar na parte maior e na menor pra dar bem certinho, tá, gente? Então, aqui eu já tenho duas folhinhas já sequinhas e vernizadas. Eu já deixei pronta pra gente conseguir montar hoje ainda. Deixar montadinho. Então, aqui eu vou colocar uma folhinha de um lado. Vou encaixar naquele buraquinho que a gente fez. Virado pro lado de fora. Viro o elo. Coloco a outra também pro lado de fora. Encaixo naquele buraquinho. Puxo pra baixo. E aqui eu já vou colocar... Vou colocar o ganchinho já que a gente vai... Que depois é pra encaixar aqui na orelha, ó. Daí vocês cuidem. Um brinco, vocês colocam esse gancho virado pra cá. Daí quando vocês forem montar o outro brinco, vocês tem que cuidar que ele tem que ficar virado pro outro lado, tá, gente? Então, aqui vamos só fechar. Fechem. Eu gosto de dar... Deixar um pouquinho, ultrapassar um pouquinho pra depois não ter perigo de sair fora. Assim, ó. Daí eu dou uma apertadinha aqui. Ó, vocês notam que ele ficou transpassadinho. Daí é só ajeitando aqui, apertar. Tá, gente? Ó, ele ficou assim. Se vocês quiserem primeiro colocar as pitanguinhas, depois fazer isso aqui também dá. E aqui, então, eu já vou colocar as pitanguinhas que eu já tenho seca e pronta aqui, ó. Já vamos colocar. Então, esse aqui eu vou fazer com um verde. Aqui, ó. Aquele ganchinho que a gente colocou. Vamos encaixar no último elo aqui, ó. Da correntinha. E aqui vamos apertar bem pra depois não sair fora. Então, esse lado já colocado. Vamos colocar uma vermelhinha do outro lado. Aqui ele ficou bem apertado. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Vai ficar mais fácil. Vou abrir um pouquinho o elo. Daí vocês podem fazer duas vermelhinhas também, fica bem bonito. Vamos colocar aqui no último. Vamos só encaixar e fechar, ó. Encaixado. Aqui vamos fechar. Apertem bem, gente, pra depois não soltar. Ó, super fácil e rápido, ó, gente. Então, assim vocês podem fazer vários modelinhos. Se vocês quiserem, pode colocar três pitanguinhas também. Uma laranja, uma verde, uma vermelha também. Fica super legal, tá, gente? O próximo modelo que eu vou ensinar pra vocês é esse pingente aqui, gente, maravilhoso. Eu amo de paixão esse brinco aqui, ó. Então, eu vou ensinar ele pra vocês. Então, aqui a gente vai precisar duas gramas de massa. Daí vocês fazem a cor que vocês quiserem. Aqui eu fiz branca e dei um sombreado de cor de rosa, tá, gente? Vamos fazer duas graminhas de massa. Aqui eu vou dar uma pressionada. Com o pincel modelador eu vou fazer uma abertura aqui no meio, vou aprofundar. Mas vou deixar a massa bem gordinha na volta. Aqui eu vou dividir em cinco partes com o auxílio de uma tesourinha. Vamos dividir, vamos dar cinco cortezinhos, ó. Ó, mais ou menos bem fundinho. Um, dois, três. Quatro. Daí vocês vão... Não é cinco, é seis, gente. Tá? Um, dois, três. Quatro. Aqui vamos encerrar com seis. Aqui vamos abrir. Abre um pouquinho. Daí vocês puxem pra baixo um pouquinho e fazem isso aqui, ó. Puxem o outro pra baixo um pouquinho. Dão uma apertadinha. De novo. Nesse também, ó. Vão dando uma ajeitadinha. Assim vocês fazem todos, ó. Agora aqui vocês vão vir com o pincel modelador e a gente vai afinar essas pontinhas, tá, gente? Só coloquem aqui e dá uma pressionadinha, ó. Ele vai ficar assim. Essa minha massa tá meia mole, ó. Vocês fazem com a massa bem firmezinha. Vocês vão pegando agora cada pétala e fazendo isso aqui, ó. Dá uma pressionadinha. Deixa eu dar uma ajeitada. Vocês vão ajeitando, gente, ó. Coloca em cima do dedo aqui, ó. Deixa eu ajeitar essa aqui que não ficou muito legal, não. Ó, gente. Daí pode dar uma afinadinha na ponta, dar uma ajeitadinha. Daí aqui atrás agora a gente vai recortar. Então, feito isso, vocês vão virar e vão recortar essa parte aqui, ó. Vamos deixar ela lisinha aqui embaixo. Então, ela vai ficar assim, ó. Então, aqui pra fazer essa parte onde vai os ganchinhos aqui, ó. Vocês notem que tem um ganchinho aqui, um elo aqui em cima e outro aqui embaixo. Então, a gente vai precisar de um pininho. Vocês vão medir aqui nela pra ver a parte... Deixa eu mostrar aqui, ó. Vocês medem mais ou menos que fique um pedacinho pra cima e sobre pra baixo. Aqui embaixo vocês vão deixar mais alongadinho aqui, ó. Que aqui a gente vai ter que fazer essa... Essa partezinha. Então, vou medir aqui. Aqui eu vou recortar mais ou menos aqui, ó. Vou tirar um pedaço. Então, aqui eu tirei um pedaço, ó. Medindo, ela vai dar... Vai ficar maior embaixo, ó. Aqui a gente vai virar essa pontinha. Daí vocês olhem... O mesmo lado que tá virado essa, vocês vão virar o outro lado. Como eu ensinei no da pitanguinha. Vire a pontinha e vão virando, ó. Peguem aqui. Dá mais uma viradinha. Peguem de novo aqui. Dá mais uma viradinha. Aqui eu vou ajeitar. E chegando aqui, vocês segurem e voltem pra trás aqui, ó. Pra ela ficar assim, ó. Aqui eu vou fechar um pouquinho. Ó, gente. Ficou assim, ó. Dos dois lados, essa voltinha. Então, aqui um pedacinho de massa bem pequenininho. Dá uma meia grama, eu acho, gente. Eu vou... Nem... Nem... Um pouquinho mais de meia grama, uma grama. Vocês vão achatar. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma... Uma rodinha bem pequena. Aqui vão passar cola adesiva. Nessa parte aqui. Pode ser com palitinho que fica melhor. Passar cola adesiva. Pra colar bem o pino aqui. Aqui vamos colocar o pino bem no meio. Vamos colocar esse pino aqui no meio. Ele tem que ficar assim, ó. Como tá aqui, ó. Vou dar uma pressionadinha. E aqui eu vou colocar, então, essa flor aqui, ó. Daí vocês cuidem. Tem que ficar um elo pra baixo e outro pra cima aqui, ó. Tá, gente? Aqui vou dar uma pressionadinha. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou pegar e vou dar mais uma pressionadinha aqui atrás, ó. Deixar bem ajeitadinho. Se vocês tiverem um cortador redondinho, vocês abram a massa também. Fazem as rodinhas recortadas com o cortadorzinho. Também fica bom. Então, aqui tá pronta já a nossa parte principal. Então, aqui eu usei como acabamento uma pedra de strass e um terminalzinho desses, ó. Dourado, gente. Deixa eu mostrar aqui. Chega bem pertinho pra vocês verem, ó. Terminal douradinho. Mas vocês podem usar também. Pode colocar uma pérola aqui que também fica bonito, tá, gente? Então, aqui vamos colocar o terminalzinho também. Eu não vou colocar porque eu não vou utilizar essa florzinha aqui, ó. Eu tô fazendo só pra ensinar pra vocês. Vocês notem que ela ficou maior porque depois ela vai encolher. Tá, gente? Então, vocês vão colocar um pouquinho de cola aqui. Essa cola adesiva. Vamos colocar bem no centro aqui. Vamos dar uma pressionadinha. Cuidem pra ficar bem no meio. Vamos dar uma pressionadinha. Aqui eu vou botar um pouquinho de cola adesiva. Só uma gotinha. Não botem muito pra não chegar na... Pra não sujar na massa, tá, gente? Bota uma gotinha de cola adesiva. E esse aqui eu vou colocar uma pérola. Aquele ali eu coloquei um strass. E aqui eu vou colocar uma pérolazinha. E assim vocês vão deixar secar. Se vocês quiserem, pode colocar meia pérola. Também fica legal. Depois de colocar a pérola, vocês vão pegar na mão. E com essa ferramenta arredondadinha aqui na ponta. Vão colocar bem na palma da mão. Vocês coloquem aqui abaixo dessa parte douradinha aqui. E vamos bolhar ela assim, ó. Coloque um pouquinho abaixo e bolhei. Pra ela ficar com aquela curvatura. Tá, gente? Daí depois de seca, vocês veem... Vocês coloquem... Sombreiem aqui na volta com o tom que vocês quiserem. Aqui eu vou sombrear ela ainda molhadinha. Só pra vocês verem. Mas vocês esperem secar pelo menos um pouco. Não fazem isso com ela ainda molhada. Vou tentar fazer aqui, mas não fica muito bom. Só pra vocês verem o efeito que dá, tá, gente? Vamos sombrear aqui, ó. Toda a volta. Só na parte interna aqui, ó. E tá pronta a nossa flor do brinco, então. Então, feita a florzinha. Eu vou ensinar vocês, então, como montar, tá, gente? Aqui eu vou utilizar uma correntinha. Um pedaço de correntinha. Seis centímetros e meio. Dourada. Sempre cuidando que caiba aqui, ó. Quando vocês forem comprar, vocês cuidem que passe. Tem que passar esse pino aqui, tá, gente? Então, seis centímetros e meio. Aqui eu vou utilizar duas pérolas. Essa aqui no tom rosê, ó. Como eu fiz o acabamento rosê aqui na volta dela, eu vou utilizar que vai ficar bonito, tá, gente? Eu vou usar, então, dois terminaizinhos desses, ó. Bem pequeno. Pra gente colocar antes e depois da pérola. Então, se vocês conseguirem um pininho, a gente vai precisar de um pino. Eu não consegui, porque aqui na minha cidade é bem difícil conseguir esse tipo de material. Vocês não utilizem esse, ó. Se vocês conseguirem o pino com essa cabecinha aqui, ó. É o ideal. Eu vou utilizar aqui um alfinete. Pra ensinar pra vocês. Porque eu não consegui essa parte redondinha, tá, gente? Então, aqui vocês vão colocar um terminalzinho desses. Virado pra cima. Com essa partezinha redonda virada pra cima. Que ela vai ter que encaixar na pérola. Aqui vou encaixar aqui na pérola. Ela vai ficar assim, ó. Daí vou pegar o outro sentido contrário. Vou colocar aqui. Vou empurrar, ó. Ela vai... Esse terminalzinho vai ficar dos dois lados da pérola. Em cima e embaixo, ó. Tá? Aqui vocês vão cortar um pedaço. Vocês dão mais ou menos o espaço que vocês veem que vai dar pra virar, ó. Eu vou tirar mais ou menos isso aqui, ó. Deixar o espacinho. Que aqui a gente vai ter que fazer o elo pra encaixar depois na correntinha. E daí, vamos fazer aquela mesma coisa que eu ensinei pra vocês. Bem na pontinha, dá uma viradinha. Agora, pega de lado. Bem firme. Dá mais uma viradinha. Larga. Pega mais abaixo. E vai dando... Vai virando até fazer toda... Toda a voltinha. Ele tem que ficar bem arredondadinho. Aqui vocês vão virando. Chegando assim, ó. Ele vai ficar virado bem pra cá. Vocês vão pegar... Firme toda essa parte. Puxem pra trás um pouquinho. Tá? Que ele vai dar aquela voltinha. Deixa eu... Torcer mais um pouquinho. Segura firme. Puxa pra trás. E aqui vocês vêm fechando esse elo. Até chegar embaixo aqui, nesse terminal. Então, antes de apertar ele aqui embaixo, vocês vão encaixar o último elo da correntinha. Vamos encaixar aqui. Aqui vou encaixar. Ó. Ficou assim. Agora, vocês veem e apertem bem a parte de baixo desse elo que a gente fez. Pra deixar bem firme, pra depois a correntinha não sair fora. Tá, gente? Ó. Apertei bem. Ele vai ficar assim. Tá? Então, assim vocês vão fazer dessa mesma maneira o outro lado que a gente vai colocar no brinco. Então, aqui já fiz o outro lado. Já temos uma pérola pronta. Vamos encaixar o último elo aqui e fechar também. Fecho aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tá, gente? Agora, vocês vão contar aqui quantos elos vocês deixaram nessa parte menor. Vocês contam a quantia. Dá em torno de 13 a 15 elos. Vai depender da correntinha, se é mais grossa ou mais fina. Tá? Daí vocês contem aqui pra prender. Eu dei uma pausa pra mim contar aqui pra gente não perder tempo, ó. Deu 13 elos, tá? Aqui, então, marquei. Agora, eu vou vir aqui com a... Vou abrir a partezinha aqui de baixo. Marquei onde eu vou ter que colocar. Vou abrir um pouquinho aqui a parte de baixo. Vou abrir esse lado aqui, ó. Abre um pouquinho. E vocês veem e vão encaixar aqui onde a gente marcou. Naquele elo aqui que eu deixei marcado aqui já, ó. Deixa eu segurar firme. Ó. E vamos encaixar aqui essa pontinha. Encaixado aqui. Venho apertando, então, aqui pra não escapar a correntinha. Bem... Deixo bem fechadinha. Ó. Ficou assim, gente. Então, agora, eu vou colocar esse gancho anzol. Eu vou colocar dourado também. Como eu utilizei tudo em dourado, eu vou colocar o gancho dourado também. Aqui, eu vou abrir um pouquinho pra gente poder encaixar. Daí, aqui, vocês vão cuidar, ó. Esse aqui, ó. O gancho ficou virado pra lá, ó. Então, aqui, vocês veem, com o gancho, vão virar pra cá. Tá, gente? Ó. Esse vai ficar virado pra cá. Aqui, eu venho e fecho. Então, assim, ficou pronto o nosso... Nosso brinco pingente. Olha que lindo, gente. Tá? Mais um brinco pronto. Então, vamos passar pro próximo. Então, o próximo modelo que eu vou ensinar pra vocês vai ser esse modelo aqui, gente. Também super fácil de fazer. Esse aqui, eu fiz em tom rosa antigo. Mas, a gente vai fazer... O que eu vou ensinar pra vocês, a gente vai fazer em preto e branco. Esse é rosa antigo, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá, gente? Então, aqui, eu já abri um pedaço de massa preta. Eu não abri muito fininha, tá, gente? Ela é meia grossinha. Então, eu abri massa preta, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Eu vou fazer esse aqui porque eu já fiz o rosê. Então, eu vou fazer o preto. Aqui, vocês vão pegar pedacinhos de massa, fazer rolinhos bem fininhos. Vários rolinhos bem mais fininhos que vocês puderem. Se quem tiver extrusora, quiserem fazer com o disquinho chuveirinho, ele fica bem parelhinho, bem legal também. Eu tô ensinando a fazer os rolinhos pra quem não tem, então, não vai deixar de fazer os brincos, tá, gente? Vocês cuidem que fique bem parelhinho. Se vocês quiserem, pode utilizar essa ferramenta aqui, ou bem levezinha, que ela vai ficar bem redondinha. Então, assim, vocês vão fazer vários rolinhos, ó. Bem fininho. Então, aqui eu fiz vários rolinhos já. Eu vou umedecer essa massa com um pouquinho de água. Pode passar assim. Depois a gente vai dar uma secadinha pra não usar cola, tá, gente? Vamos umedecer. E a gente vai aplicando todos esses rolinhos aqui de forma bem aleatória. Vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Vão colocando da maneira que vocês quiserem. Vão acompanhando aqui, ó. Vão dando a voltinha. Sempre terminando, não terminando o rolinho aqui no meio, tá, gente? Que vocês comecem, vêm acompanhando, até preencher várias partes aqui, ó. Ó. Vão fazendo isso em toda essa partezinha aqui que a gente abriu. Então, aqui terminei, preenchi todo esse espaço. Vou dar uma leve batidinha pra colar bem. E aqui a gente vai recortar. Então, aqui eu vou utilizar esses cortadores. Não o menor e nem o segundo, o terceiro, tá, gente? Vou usar esse tamanho aqui. Se vocês quiserem fazer um pouco maior, vocês usem o quarto tamanho ou o menor, o segundo. Eu vou usar o terceiro, tá? Quem tiver o cortador específico pra brincos, vai ter várias formas, vários modelos. Então, eu tô ensinando aqui de uma maneira que vocês possam fazer em casa. Mas, quem puder comprar o cortador específico, também fica bom. Então, aqui eu vou cortar dois quadrados. Se vocês quiserem um só aqui, já é só dividindo ao meio, ó. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Vamos dividir esse ao meio. Aqui, esse pedaço que a gente fez aqui, dá pra dois brincos. Vamos dividir ao meio. Daí, vocês olhem se tá no mesmo tamanho. Dão uma ajeitadinha nas pontinhas, ó. Uma arredondadinha nessa ponta aqui também, ó. Vão ajeitando, ó, gente. Ele ficou assim. Então, aqui eu vou dar uma medida pra ver se ficaram os dois iguais. Como não é o cortador próprio pra isso, então, vocês têm que cuidar bem isso, tá, gente? Se você tiver o cortador próprio, já vai sair do mesmo tamanho. Então, aqui já tá pronto essa parte aqui do brinco. Daí, vocês umedeçam a ponta do dedo e vão alisando essas pontinhas pra tirar as marcações aqui do corte que a gente fez. Deixo bem lisinho. Esse outro aqui também. Tá pronto a parte de baixo, então. Então, pra essa parte aqui de cima, ó. Então, duas bolinhas de uma grama e meia de massa. Aqui eu vou utilizar o branco. Vocês vão achatar. Se vocês tiverem esse acrílico aqui, ele fica bom de achatar. E vocês conseguem ver que eles fiquem do mesmo tamanho. Aqui vamos dar uma achatada. Daí vocês vão cuidando. Os dois têm que ficar do mesmo tamanho. Tá, gente? Ó. Aqui ele ficou bem do tamanhinho. Que eu vou tirar. Bem com calma, pra não estragar. E aqui eu vou colocar uma pedrinha de estraço aqui no meio. Aqui eu vou fazer uma marcaçãozinha bem no meio, onde eu quero colocar a pedrinha. Fazendo os dois. Vou colocar uma pontinha de cola adesiva. Uma gotinha só, bem pouquinho. Em cada marcaçãozinha, ó. E aqui eu venho e coloco a pedra, ó. Ó. Ficou bem assim. Então, aqui coloquei nas duas. Só fazer as marcações. Os furinhos, aonde vai. Depois a gente vai colocar os elos. Vamos colocar assim. Que daí vocês vão visualizar direitinho aonde vai as marcações. Uma marcação aqui em cima. Como eu ensinei pra vocês, ó. Encosta o palitinho. O haste de cotonete, aliás. E vão girando. Até chegar lá embaixo. Girem bem pra deixar bem limpinho. E puxem. Vão limpar aqui a pontinha. Que daí ele fica melhor pra cortar. E vão fazer... Medem lá em cima. Coloque aqui embaixo. Fazer a mesma coisa. Tá, gente? Vou limpar de novo a pontinha. E agora eu vou fazer só um furinho aqui em cima. Bem em cima. Aonde vai ser colocado o elo. Então, aqui também. Só isso aqui, tá, gente? Se quiser desse lado, vão fazer igual no outro. Então, ficou assim, ó, gente. Aqui vocês vão também deixar secar. De um dia pra outro pra montar. Ou até mais. Quanto mais seco tiver, vai ficar melhor pra montar, tá, gente? Eu queria mostrar pra vocês esse rosa antigo aqui que eu fiz. Eu passei esse Metal Colors na cor cobre. Só aqui em cima eu dei umas pinceladinhas. E nas laterais bem pouquinho. Só pra dar um tom mais acobreado na peça, tá, gente? Que fica bem legal. E eu usei aqui o chatom também no tom rosê, ó. Rosê, então, ele ficou tudo mais ou menos tudo no mesmo tom. Então, aqui eu já tenho um seco. Que eu já fiz com antecedência. Que vai fazer... Faz parte desse aqui. Eu vou ensinar vocês a montarem. E a maneira que eu vou montar esse aqui é a mesma maneira que vocês vão montar esse branco e preto que a gente acabou de fazer, tá, gente? Então, nós vamos precisar de duas argolas douradas. Que aqui eu utilizei dourado. E um ganchinho anzol também dourado. Esse aqui é bem simples de montar. Vocês vão abrir aqui, ó. Vocês sempre abrem assim. Não puxem pra trás que depois ela não vai ficar redondinho. Aqui vamos colocar aqui, encaixar. E já vamos encaixar a parte de cima. Vocês cuidem sempre quando encaixar. Que essa emenda aqui tem que ficar pra trás do brinco e não pra frente, ó. Então, eu vou encaixar aqui. Ó, a emenda ficou pra trás. Aqui eu vou fechar. Vou deixar ultrapassar um pouquinho. Pra não ter perigo de escapar. Bem pouquinho. Aqui eu vou fechar bem. Daí vocês ajeitem bem a argolinha. Vocês não precisam ultrapassar porque ele não vai escapar. Como a massa ela é mais grossinha, não envolve a corrente. Vocês não precisam transpassar. Só juntem a parte do elo, tá, gente? Agora, a outra argolinha eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima. Vamos abrir. Vamos encaixar aqui. Sempre a parte da emenda pra trás. Agora, aqui vocês vão cuidar. Esse brinco aqui, ó. O ganchinho anzol ficou virado pra cá, ó. Tá? Então, vocês tem que cuidar. Que agora o outro a gente vai ter que virar ele pro outro lado. Tá? Vocês vão virar aqui pro outro lado. Porque pra ficar certinho depois na orelha. Tá? Aqui vocês vão encaixar só esse brinco anzol. E vamos fechar aqui. Aqui sim, vocês vão ultrapassar um pouquinho. Porque, como tem o brinco anzol ali, ele pode escapar depois. Então, vocês passem um pouquinho. Não precisa ser muito. E aqui vocês vão fechando, ó. Fechem bem. Vão ajeitando. Fechei bem, ó. Ficou pronto já o brinco. Super fácil de montar esse aqui, gente. Olha que lindo que fica, ó. Tá? Aqui pra vocês, esse outro modelo aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vocês notem. Só eu fiz em tom de verde. Ó. Fiz os mesmos detalhes que a gente fez com os rolinhos, ó. Só que eu cortei com um cortador diferente. Então, vocês podem cortar com... Eu cortei com essa tampinha. Vocês podem cortar com diversos tipos de cortadores. Fazer esse mesmo detalhe aqui dos rolinhos. E corto diversos tipos de cortadores. Se vocês tiverem os cortadores profissionais, vocês podem recortar. Aqui eu utilizei esse, ó. Ele já encolheu, ó. Ele encolheu bastante. Eu utilizei, cortei um alongado assim, ó. E cortei outro inteiro. Num tom diferente. Aqui ele tá... Ele era inteiro, ó. Tá? Então, eu recortei um inteiro aqui e dividi ao meio. Que daí já deu essa parte de cima. Eu tô explicando pra vocês, caso vocês queiram fazer esse modelo aqui também, ó. Que ele fica bem legal. Vocês podem fazer redondo, de qualquer outra maneira. Aqui eu coloquei três pedrinhas de strass. E também passei o tom dourado aqui em cima, nesses detalhes. Pra dar esse tom dourado. Esse verde aqui também ficou muito lindo, ó, gente. Então, bem fácil de fazer. Só com um cortadorzinho desses aqui, ó. Já deu um brinco diferente. Totalmente diferente. Por isso que eu falo pra vocês. Vocês podem modificar, usar a mesma técnica. E fazer vários tamanhos, vários formatos, tá, gente? Olha que lindo que ficou esse aqui também. Foi feito da mesma forma. Inclusive, a montagem também é da mesma forma. Eu queria pedir pra vocês, quando vocês forem fazer, deixe secar. Se puder deixar secar até dois dias, fica bem melhor pra vocês montarem. E até o verniz, ele vai ficar com mais brilho. Aqui eu dei uma de mão só de verniz. Vocês podem dar duas de mão, que ele vai ficar bem legal. Ou se vocês quiserem também dar um banho de resina, ele vai ficar bem, com brilho, bem, bem de joia mesmo, tá, gente? Depois, gente, vocês nem me perguntem o preço que vocês devem vender, porque eu tô bem por fora e eu não quero dar preço. Que depois, talvez, vocês ficam no prejuízo, tá, gente? Porque o meu nicho, na verdade, que eu trabalho, o meu nicho é bolo fake e peças pra festa. Então, essas peças aqui, ó, esses brincos, eu já fiz muito, vendi. Só que, no momento, eu não tô fazendo, então eu tô bem por fora dos preços. Vocês dão uma pesquisada aí, os preços que estão vendendo, pra vocês darem os preços que vocês... Que vocês acham que tá justo, tá bom, gente? Então, gente, vamos pro último modelo pra finalizar nossa aula de hoje. Então, hoje eu vou ensinar esse... Agora eu vou ensinar esse modelo aqui, ó. Bem fácil de fazer, gente. Vocês nem vão precisar de cortador específico. É fácil de fazer e fácil de montar também, tá, gente? Então, vamos pra esse último modelo. Aqui a gente vai usar o tom, é um tom pastel, é um begezinho, uma areia, bem clarinho. E a gente vai precisar também do marrom, tá, gente? Que a gente vai fazer esse brinco aqui em três tons. Mas vai ficar os tons dentro dessas duas cores, tá? Então, aqui eu já abri um pedaço de massa. A gente vai colocar uma textura nele. Vocês podem colocar a textura que vocês quiserem. Eu vou colocar esse aqui, o que eu acho bem bonitinho. Só pra dar um detalhe e não deixar ele totalmente liso. Mas se vocês quiserem também deixar liso, colocar uma pedrinha de extrace também, fica bem legal. E a cor também vocês podem fazer de outra cor, a cor que vocês quiserem. Várias cores, vários formatos, tá, gente? Então, aqui eu vou fazer duas texturas, um pra cada brinco. Vou fazer de um lado. Agora eu vou virar, vou fazer do outro. Daí, cada lado vai sair um brinco. Ó, gente, ele ficou com essa texturinha assim, ó. Então, aqui eu vou usar esse cortador. Quem não tiver, pode usar uma tampinha, o que tiver aí. Ele tem três, não chega a três e meio, tá, gente? É um pouquinho mais que três centímetros de diâmetro aqui. Então, aqui eu vou cortar dois círculos desse. Daí, vocês coloquem um pouquinho abaixo aqui, pra deixar aquela textura bem mais pra cima. Porque a gente vai recortar a parte de baixo. Vai ficar assim, ó. Aqui, vocês vão umedecer o dedo e vão dando uma alisadinha aqui pra tirar essas bordinhas. Então, aqui a gente vai recortar dois assim. Então, deixando ele bem, bem bonitinho assim, ó. Vamos pegar, vocês podem pegar essa pecinha mesmo, quem tiver. Ou alguma coisa que seja de ponte aguda aqui, pra recortar. E aqui vocês vão tirar um pedacinho assim embaixo. Vamos alisar aqui. Deixar bem lisinho. E aqui com a ponta de uma ferramentinha, vocês só vão dar, fazer isso aqui, ó. E nas lateraisinhas aqui, vamos dar uma leve... Vamos fazer isso aqui, ó. Dar um formato de uma tulipa, ó. Então, assim, vocês vão fazer dois iguais a esse. Então, pra fazer essa parte aqui de cima, é bem simples. Vocês não vão precisar nem de cortador. Duas bolinhas de duas gramas cada uma. Vocês deixam ela bem redondinha. E aqui só, a gente só vai achatar, ó. Vamos achatar essas duas bolinhas. O ideal que seja com acrílico, pra vocês enxergar o tamanho que tá ficando. Que elas têm que ficar iguais. Aqui a gente vai só achatando, porém, vão deixar bem grossinha, ó. Ela não fica fininha. Ela fica bem grossinha. Então, é só isso, gente. Pra esse brinco, é só isso aqui que vocês vão fazer, tá? Porque aqui a gente vai colocar esse pingentezinho de pérola. Mas, caso vocês queiram fazer esse modelo aqui, sem o pingente de pérola. Aqui vocês vão fazer a mesma bolinha que vocês fizeram aqui em cima, ó. Da mesma maneira. Porém, vocês vão fazer daí com uma grama só, tá? Ao invés de duas que a gente usou aqui em cima. Vamos usar uma grama aqui embaixo, caso vocês queiram esse outro tipo, esse modelo. Vocês podem colocar uma pedrinha de strass aqui, que fica bem legal, tá, gente? Esse vermelho aqui eu misturei. Se caso vocês queiram fazer, eu utilizei a massa vermelha e misturei um pouquinho de branco e preto. E daí dei uma misturada na massa, ele ficou esse mescladinho aqui, caso vocês queiram fazer, tá, gente? Então, aqui daí vocês fazem a mesma coisa. Uma graminha de massa. Essa parte aqui de baixo, caso vocês queiram esse modelo, vão achatar aqui, ó. Ó, ela vai sair uma bolinha menorzinha. Saiu toda rachada, mas eu queria só mostrar pra vocês. Tinha que ter sovado mais. E aqui vocês vão fazer apenas um furinho aqui em cima, tá, gente? Isso aqui eu fiz só pra mostrar pra vocês. E ao invés de marrom aqui, essa bolinha aqui menor, vocês podem misturar um pouquinho desse tom areia aqui, pra deixar um outro tom. Daí ele vai ficar um pouco mais claro que o marrom, vai ficar um marrom não tão escuro quanto esse. Que daí vai ficar três tons, tá? Então, agora aqui é só fazer os furinhos pra depois a gente montar. Então, vamos começar aqui. Vamos fazer um furinho aqui em cima, onde vai ser colocado o ganchinho anzol. Daí vocês fazem um em cima e outro embaixo que a gente vai unir nessa parte de baixo. Que eu vou limpar a pontinha, tirar essa massinha que ficou lá dentro, que daí ele fica melhor pra cortar. Aqui vão fazer dois furinhos. Um em cima e outro mais abaixo. Só isso, gente. Então, faz esses furinhos e depois só esperar 24 horas ou mais até pra gente montar. Então, pra montar esse brinco, vocês vão precisar de três argolas maiores, duas pérolas, uma maior e outra menor. São dois tamanhos. Daí vocês utilizem o tamanho que vocês quiserem. Dá até pra colocar três pérolas, três tamanhos. Então, aqui vão precisar de duas argolinhas dessas menores aqui. E vão precisar também do gancho, do gancho anzol e dois terminalzinho dourado, tá? Então, isso aqui que a gente vai precisar pra montar. Aí, o pino e o pinozinho também esse de cabecinha. Eu vou usar o alfinete, porque eu não consegui esse pino, mas também vai dar super certo, ó, gente. Então, vou virar esse terminalzinho. Virar, vou encaixar aqui nesse pino. Viradinho pra cima, ó. Ele tem um, ele tem um, ele é redondinho pra baixo. Vocês vão encaixar direitinho aqui na pérola. Ó, ele vai dar esse acabamento. Daí, aqui eu vou colocar a outra pérola menorzinha. Ele vai ficar assim, ó. Aqui eu vou tirar um pedaço aqui, porque ele tá muito longo. Vou cortar um pedaço. E aqui eu vou fazer, então, o elo que eu ensinei pra vocês. Pega na pontinha, aquele elo básico, ó. Então, tá pronto o nosso pingente. Aqui eu vou utilizar esses, essas duas peças aqui que já estão secas. E vou, vou montar, então, ele, porque fica melhor. Porque aquela linha, não tem como montar ele, assim, ainda molhadinho. Então, aqui eu vou abrir esse, um elo maior. Vocês não abrem pros lados. Vocês fazem isso aqui, ó. Tá, gente? Aqui eu vou encaixar, então, o nosso pingentezinho que eu fiz. Vou apertar aqui, pra deixar bem firme. Pra depois não sair fora. Vou pegar essa parte aqui, ó. E vou encaixar aqui embaixo. Na parte de baixo. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Vocês encaixem assim na lateral, ó. E aqui depois só encaixar no furinho. Cuidando sempre pra essa emenda ficar no lado de trás. Aqui só fechar e deixar aparelhinho. Ó. Já ficou assim. Então, aqui eu vou abrir outro elo grande. Vou encaixar aqui. Cuidando essa parte pra trás. E vou vir encaixando essa aqui, ó. Encaixo. Cuido também essa parte mais bonitinha pra ficar pra frente. E aqui só fechar. Aqui eu vou abrir o último elo. Vou encaixar nesse furinho de cima. Com esse lado pra trás. Aqui eu vou colocar, então, uma argolinha menor aqui, ó. Pequena. Vou fechar, então, na parte de trás. Vou apertar, fechar bem. Aqui vocês ultrapassem um pouquinho antes de fechar. Assim, ó. Pra não... Pra essa argolinha menor aqui não sair depois. Vamos fechar bem. Vou ajeitar, ajustar aqui, ó. E agora é só colocar, então, esse ganchinho anzol. Aqui vocês vão abrir, vão abrir um pouquinho. Essa argolinha menor aqui, vão abrir um pouquinho, só encaixar o ganchinho anzol aqui, ó. Não precisa abrir muito. Porque esse ganchinho, o arame desse ganchinho anzol aqui, ele é bem fininho. Então, não precisa abrir muito. Então, aqui vocês têm que cuidar. Esse ganchinho anzol tá virado pra esse lado. Esse aqui a gente vai virar pra esse outro lado aqui, ó, tá, gente? Aqui vou segurar e fechar esse elo. Aqui vocês fechem bem também. Que como o arame aqui desse donzolzinho ali, ele é bem fino. E se vocês deixarem um espacinho, ele vai cair fora depois. Então, dá uma ultrapassadinha e aperte bem. Tá, gente? Então, aqui tá pronto o outro brinco, ó. Então, aqui eu queria mostrar pra vocês. Caso vocês não fizerem esse pingente e fizer a bolinha aqui embaixo, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar três tons. Marrom vai ficar o tom areia e esse aqui um tom areia mais escurinho, ó. Caso vocês queiram fazer esse aqui. Tá bom, gente? Então, aqui vou finalizando a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe o seu like. E se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dos brincos, gente, vocês podem deixar aí nos comentários que aos poucos eu vou respondendo. Conforme vai... Eu vou achando um tempinho, eu vou respondendo pra vocês. Geralmente, eu respondo na parte da noite, bem tarde até, porque durante o dia é bastante corrido. Eu não consigo responder muita coisa, tá, gente? Mas deixem nos comentários que assim que eu ver ali, eu vou... Que eu puder, que eu te dar uma brechinha no meu tempo, eu vou respondendo a todos vocês. Tá bom, gente? Também vou deixar aqui na descrição o link das outras redes sociais, no qual eu entrego vários conteúdos rápidos e fáceis, gente. Ideal pra quem está iniciando no biscuit. Então, vão lá e me sigam também lá, tá bom, gente? Então, pra aula de hoje, o que eu tinha pra passar pra vocês era isso. E até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.